Veja nesta edição, neste período de férias é importante pesquisar antes de alugar o imóvel. Empreendimentos atraem trabalhadores para a região sul do Pará. Método de ensino em cursinho ajuda a aprendizagem na área de biologia. Peça teatral conscientiza cidadão sobre a importância do voto. As últimas notícias sobre o décimo encontro de bispos da Amazônia. Alongamentos ajudam na hora de praticar exercícios físicos. E pipas dão coloridos aos céus de Belém. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 5 de julho, já está no ar. Durante as férias, muita gente costuma alugar casas em balneares no litoral para aproveitar os dias de folga. Porém, nesta época do ano, os preços dos aluguéis sempre ficam muito mais caros. E o jeito mesmo é pesquisar para não ter prejuízo. A lei agora é da oferta e procura. Para os que buscam verão de sombra e conforto às margens de praias e balneários, muita atenção para as seguintes dicas. Primeiro, ele deve procurar um corretor de imóveis, né, que lhe ofereça o imóvel, mas ele antes deve verificar se realmente esse é um profissional registrado no conselho. Para que amanhã ele tenha respaldo de vir e fazer uma representação. O segundo aspecto é ele procurar ver o imóvel antes de locar. Ir lá, em loco, verificar as condições e tal, para que quando ele saia ele não venha a ser cobrado de outras obrigações no qual ele não era responsável. As placas anunciam fachadas com sacadas e imóveis com vários tamanhos. Mas o aluguel de casas, quartos e kitnets em praias, por exemplo, no período das férias, deve ser pesquisado e negociado entre locador e locatário, para que no final do negócio, ambos saiam satisfeitos. Certeza absoluta. O corretor é apenas o intermediário. A negociação entre o dono do imóvel e quem quer alugar. Hoje nós temos os imóveis aqui em Salinas, Mosqueiras, aquilo que o preço sobe no mês de julho, tem que haver a negociação entre as partes. Tem que haver a negociação. Isso é importante. Em algumas praias do litoral paraense, como Salinas, o imóvel com aluguel que custava R$ 200,00 antes de julho, agora com o período de alta temporada, subiu para R$ 1.200,00. Para quem deseja se divertir no verão com local reservado, o negócio mesmo é pesquisar se não pode acabar molhando o bolso. A Avenida Almirante Barroso, em Belém, vai receber hoje a primeira das 23 estações de embarque e desembarque de passageiros previstas no projeto do BRT. A implantação será no antigo cruzamento entre Almirante Barroso e a Travessa Perebebuí, e deverá ser concluída em até 20 dias. A implantação faz parte do cronograma da obra prevista para ser concluída em setembro. As estações são compostas por duas estruturas metálicas em formato de tubo, revestida por vidro e com ambiente refrigerado. Nessa primeira estação, cada estrutura mede 17 metros de comprimento e 2,5 de diâmetro. Ela terá capacidade para abrigar até 75 passageiros. As estações têm escada e rampa para acesso de passageiros e catracas, e não há assentos. A expansão dos empreendimentos siderúrgicos e minerais no Pará tem atraído trabalhadores para a região sul do Estado. O governo do Pará prevê, para os próximos anos, a chegada de mais imigrantes em busca de emprego e já promove políticas de profissionalização. Oportunidade. 5% dos moradores do Estado do Pará chegaram na região atrás de trabalho. Em 10 anos, o IBGE calcula o crescimento de 15% no número de imigrantes no Estado. O último censo mostra ainda que essas pessoas se concentram em seis municípios. Para garantir emprego, tanto aos que chegam quanto aos paraenses, o governo do Estado desenvolve políticas de profissionalização em todas as áreas. O Estado do Pará, ele vem sendo o alvo de inúmeros investimentos. Mais de 130 bilhões de reais serão investidos nos próximos cinco anos no Pará, apenas pelo setor privado, sem contar com os investimentos públicos. Esses investimentos devem gerar alguma coisa em torno de 200 mil novos postos de trabalho. São 200 mil novas vagas de emprego para os cidadãos paraenses dentro dos próximos cinco anos. O desafio é muito grande. Diante dessas novas vagas que estão surgindo, O desafio vem ser capacitar e qualificar o cidadão paraense para que ele possa preencher essas novas vagas que estão surgindo. Além da imigração de fora do Estado, ainda ocorre o deslocamento interno de trabalhadores para outros municípios. De acordo com informações do consórcio construtor de Belo Monte, 66% dos trabalhadores do empreendimento são paraenses, 59% oriundos de Altamira e 51% de outros municípios do Pará. 34% dos funcionários são de outros estados. É claro que com todos os investimentos que estão surgindo no Pará, na área mineral, na área de produção de energia, na área da indústria, do setor do comércio, prestação de serviços, esses investimentos atraem muita gente. Porque o Brasil inteiro quer investimento. Então a gente recebe migração de cidadãos do Maranhão, de cidadãos do Amapá, de cidadãos do Nordeste do país, mas isso não vai afetar a empregabilidade do cidadão paraense. Em uma siderúrgica que será implantada em Marabá, serão gerados mais de 3 mil empregos, sendo que 20% das vagas são destinadas à mão de obra nacional, devido à falta de qualificação dos paraenses. Um alerta para o secretário de trabalho. Diante desses dados, dessas informações, o governo do Estado vem trabalhando e fez todo um planejamento de realização de cursos de qualificação e capacitação profissional nessas cidades para formar trabalhadores nessas especialidades. O nosso objetivo maior é fazer com que os beneficiados desses programas sejam efetivamente empregados. E aí, por isso que é mais viável nós fazermos os cursos nos locais e para especialidades que estão empregando mais do que em regiões que não estão empregando tanto para especialidades que não estão empregando tanto. Então a gente tem buscado sempre a empregabilidade do local e do curso. O primeiro semestre deste ano registrou 975 pedidos de falência em todo o país, de acordo com o indicador Serasa de falências e recuperações divulgado hoje. No mesmo período do ano passado, 877 solicitações haviam sido feitas. Entre os pedidos registrados no semestre, 529 partiram de micro e pequenas empresas, 286 de médias e 160 de grandes. Também foi verificado o aumento no número de pedidos de recuperação judicial. Dos 395 requerimentos de recuperação verificados no primeiro semestre de 2012, 202 foram de micro e pequenas empresas, 129 de médias e 64 de grandes empresas. O método de ensino está ajudando a aprendizagem na área de biologia. Por meio de música, os alunos conseguem assimilar melhor os assuntos a serem estudados. Vitaminas B e C também são mais hidrosolúveis. Vitaminas B e C também são mais hidrosolúveis. Vitaminas B e C também são mais hidrosolúveis. É neste clima as aulas de biologia, neste cursinho pré-vestibular da cidade. Durante a dinâmica, aula, exercícios e música. E, pelo visto, muito aluno aqui gosta de soltar a voz. Larissa Bentes está há um ano estudando aqui e afirma que vem para o cursinho já com vontade de assistir as aulas de biologia. As parólias feitas pelos professores da equipe BIO nos ajudam bastante, pois facilitam a aprendizagem. Porque a biologia, existem muitos nomes científicos que são complexos, são difíceis de aprender. Só que com as músicas feitas por eles, é bem mais fácil de guardar na memória. Elias Saldanha também se identificou com o método de ensino. Achei muito interessante, por causa que, como um aluno do vestibular, ele passa por uma pressão psicológica muito grande. Tem que aprender assuntos, o Enem está tão perto. E essa metodologia, ela é boa e, ao mesmo tempo, ela é divertida. Porque na forma que você aprende a música, fica aquilo na sua cabeça e fica fluente. A ideia surgiu em 2007 e partiu desse grupo de professores de biologia. Os quatro decidiram criar a equipe BIO. A ideia surgiu em 2007. Nós já venhamos fazendo palestras de biologia, revisão, usando as músicas. E a música era sempre uma maneira do aluno fixar no final. Um belo dia, nós resolvemos reunir os quatro e dizer assim, por que não entramos os quatro e fazemos a aula de uma maneira diferenciada? Faremos uma aula de revisão, a seguida faremos um exercício e depois começaremos a cantar com os alunos as músicas. Para surpresa nossa, quando nós cantamos a primeira música, a aceitação foi maravilhosa. E nós resolvemos levar para outra sala. E aí começou a surgir a equipe BIO. As paródias que trazem o conteúdo sobre a matéria biologia estão na cabeça dos alunos. A biologia é uma disciplina que tem muitos nomes difíceis de serem memorizados. No momento que a gente utiliza a música, a gente pode utilizar essa música como uma ferramenta de memorização. Essa foi a ideia principal. A música toma conta da turma e para quem vê, nem pensa que é uma sala de aula. É um tipo de composição chamada paródia, que nós fazemos em cima de algumas músicas que são famosas, que são bem conhecidas do público, sendo que o principal compositor é o Rinaldo, e a gente às vezes auxilia nas composições que ele faz. Com a intenção de facilitar a vida do aluno, foi criado um clipe com as paródias e letras das músicas. A participação do aluno é fantástica, porque ele se empolga em cima da matéria, ele canta, o aluno, ele coloca para fora o conhecimento a nível de emoção, né? Então, a música, pedagogicamente, é muito boa para o aluno. Isso aí, sem dúvida. E ainda falando sobre educação, o MEC divulgou hoje a primeira chamada de candidatos pré-selecionados ao ProUni. Os selecionados terão até 13 de julho para comprovar a documentação e fazer a matrícula na instituição de ensino indicada. Mais de 450 mil candidatos se inscreveram para receber uma das cerca de 91 mil bolsas de estudos de graduação em 1.316 instituições particulares de educação superior de todo o país. O número de cursos chega a 322. A lista de selecionados pode ser consultada no site do programa. Criado em 2004, o ProUni já ofereceu mais de 1 milhão de bolsas de estudos em cursos de graduação e sequenciar de formação específica. A peça teatral Senhor Cidadão, Você é o Patrão, vai reforçar este ano o projeto Voto Cidadão e contribuir no trabalho de conscientização da população na relação da importância ao voto. O texto da peça Senhor Cidadão, Você é o Patrão é uma adaptação da professora e escritora paraense Helena Girardi com base nos livros Senhor Cidadão, Você é o Patrão e A Força do Cidadão, de autoria do superintendente do SESI no Pará, José Olimpio Bastos. A história da peça se passa numa feira de Belém e toma como base uma situação real. Ao total, sete atores vivem personagens como o feirante Juca e o doutor Zé, entre outros. Nos diálogos da peça são tratados assuntos como voto, cidadania, diferença de poderes, federal, estadual e municipal e impostos, utilizando a sátira para deixar tudo mais leve. O teatro com a sua linguagem direta com o cidadão, no caso aqui, com o público, ele traz a mensagem reflexiva, então ele grava na mente das pessoas, principalmente da forma lúdica e dentro de uma realidade, de um assunto de feira que todos conhecem. Ele acaba registrando aquela mensagem, certamente os pontos principais ficarão gravados na mente e no coração de cada cidadão que participar. A encenação dura cerca de 30 minutos e todo o cenário e figurino foram feitos especialmente para a apresentação. A adaptação da peça leva à realidade de centros comunitários, escolas, empresas e outros lugares. Esse é um ponto fundamental que depois nós vamos mandar o DVD, nós vamos mandar para as escolas, para as indústrias, para que seja disponibilizada a peça, embora gravada, mas a mesma peça, com o mesmo sentido de conscientização, para as pessoas terem a oportunidade de reflexão e exercer o seu direito e o seu dever de cidadão. E depois nós exibiremos ainda, no lançamento do projeto, que vai ser em agosto, em uma indústria nós já definimos, por ocasião da Feira do Livro e as demais, que serão 10 no total, nós vamos definir junto com os parceiros. A primeira montagem da peça, Senhor Cidadão, Você é o Patrão, aconteceu em 2010 e marcou o Grupo Experiência, que em 40 anos ensinou algo encomendado pela indústria. Para nós é uma grande satisfação, um grande prazer trazer o Grupo Experiência para fazer parte dessa campanha, desse projeto e desse espetáculo. Esse projeto, quer dizer, baseado no texto do Sr. José Olímpio, é um texto que procura conscientizar, quer dizer, as pessoas da importância do voto correto. O Senado Federal aprovou proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto para a cassação de mandato. A votação foi feita em dois turnos e a matéria segue agora para a Câmara dos Deputados. O voto continua secreto para apreciação de vetos presidenciais, indicação de ministros para tribunais superiores, indicação de procurador-geral da República, integrantes de agências reguladoras e embaixadores. E o Senado também aprovou o projeto que dá direito à licença de 120 dias e remuneração equivalente ao chamado salário maternidade por igual período ao homem que ia adotar uma criança. O direito já é assegurado à mãe desde 2002. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado em caráter terminativo. O texto segue para a votação na Câmara dos Deputados. E você acompanha ainda nesta edição as últimas notícias sobre o décimo encontro de bispos da Amazônia. Alongamentos ajudam na hora de praticar exercícios físicos e pipas dão coloridos aos céus de Belém. Desde sábado está em vigor uma portaria do Ministério de Minas e Energia que pretende tirar, até 2017, todas as lâmpadas incandescentes do mercado. E segundo a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação, quase 40% do mercado consumidor no país ainda prefere as lâmpadas incandescentes. O modelo mais vendido é o de 60 watts, que só poderá ser produzido ou importado até junho de 2013. O governo defende que a decisão vai fazer com que os consumidores substituam as incandescentes por outras lâmpadas com maior eficiência, como as florescentes. Segundo dados, uma lâmpada incandescente ligada a 4 horas por dia pode resultar em consumo de 7,2 watts no final do mês. Com a florescente, a economia é de cerca de 80%. O décimo encontro da Igreja da Amazônia está acontecendo na cidade de Santarém. Durante toda esta semana, os bispos dos regionais da CNBB na região fazem uma avaliação da caminhada da Igreja Católica na Amazônia durante os últimos 40 anos. A repórter Carolina Guimarães está em Santarém e tem mais informações. Marcos, quem está aqui no encontro é Dom Theodoro Mendes, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, que participa pela primeira vez do encontro da Igreja na Amazônia, mas já atuou vários anos na Amazônia, não é, Dom Theodoro? Qual é a sua... o que o senhor está achando do encontro? O que o senhor está vendo de concreto nisso? Bem, antes de mais, o encontro para mim está sendo muito interessante, e até pela oportunidade que eu tenho de encontrar e de conhecer pessoas e outros regionais. É um momento muito especial aqui para a caminhada da Igreja da Amazônia, porque nós temos a oportunidade de fazer a memória daquilo que aconteceu ao longo desses 40 anos, desse documento, aquilo que foi posto em prática. E temos a oportunidade também de agradecer a Deus por tudo aquilo que de bom aconteceu, e rever a nossa caminhada e procurar pistas de ação para o futuro. Há vários desafios que nós vemos assim pela frente, e várias coisas foram conseguidas, e vários objetivos que foram colocados foram alcançados, e, entretanto, naturalmente, a vida não para. Da 40 anos para cá, há também novidades, há outras coisas que vão surgindo na caminhada da Igreja, e que nós também temos que encarar e procurar com muita responsabilidade, também com profetismo, e procurar e resolver com a graça de Deus, porque nós dependemos sempre de Deus. Agora, Dom Theodoro, são bispos de diversas regiões da Amazônia, cada um com a sua particularidade, cada um trazendo a particularidade da região para o encontro. Isso enriquece, porque os bispos viajam para os interiores, enfim, visitam. Isso enriquece na hora de conversar com, enfim, o povo da Amazônia? Naturalmente, essa diversidade nos enriquece a todos, e a gente percebe que há desafios que são próprios da realidade urbana. Hoje, a grande parte da população está concentrada nas cidades, ou tendem para ir, mas também existe ainda o desafio do campo, das populações ribeirinhas, dos povos indígenas, e a questão também do desenvolvimento sustentável, que nós defendemos a necessidade de a gente defender e preservar o meio ambiente, e levantam sérios problemas que dizem respeito a todos nós, não apenas a igreja, mas também a sociedade e ao ser humano em geral. E a expectativa para o fim desse momento, como é que está? A expectativa é boa. Nós temos que ser homens e mulheres de esperança. E várias coisas foram apresentadas como importantes e como desafios para nós enfrentarmos, nomeadamente a questão de continuar a formação qualificada dos cristãos e leigos e leigas, e a necessidade de a gente investir na formação também do clero e nativo, autóctone, portanto, e a necessidade também que nós percebemos de a gente trabalhar a questão do pluralismo religioso, e eu acho que o espírito que, nesse momento, que paira sobre esse encontro é muito positivo, os desafios são vários, mas também contamos com a colaboração das pessoas que aqui estão. Existe uma comunhão muito grande entre os bispos, entre os coordenadores do pastoral, entre todas as forças vivas da nossa igreja. Então, acho que isso é um sinal de esperança, e, ao mesmo tempo, contamos com o nosso povo e nesta imensa Amazônia, e muitas pessoas que também não fazem parte propriamente da nossa igreja, mas que são pessoas de boa vontade, e homens e mulheres de bem, que eu acho que também terão um papel importante a desempenhar neste processo, neste trabalho, não só de evangelização, mas também da construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e solidária, que é o que a gente deseja. Muito obrigada, Don Teodoro, por suas informações. É a Rede Nazaré de Televisão, no décimo encontro da Igreja na Amazônia. Está acontecendo na Casa da Linguagem, em Belém, uma capacitação em Libras. Ela é voltada para professores universitários e pessoas interessadas em aprender a língua brasileira de sinais. Mais de 80 profissionais da área de educação e professores vindos de diversos municípios paraenses participam do curso. Eles rediscutem o contexto escolar do aluno surdo e as práticas de avaliação. E no dia 30 de julho, serão abertas as inscrições para as oficinas regulares de Libras. As inscrições são gratuitas para alunos da rede pública. Mais informações pelo telefone 3241-9786. Praticar exercícios faz parte da vida de quem quer manter hábitos saudáveis. Mas, para se exercitar, é preciso antes preparar o corpo. Conheça nesta reportagem a importância dos alongamentos. Para aquecer os músculos antes dos exercícios e relaxá-los após atividades físicas intensas. Os alongamentos são indispensáveis. O alongamento é uma modalidade de atividade física onde as pessoas trabalham não só o relaxamento, mas o alongamento dos músculos e a flexibilidade articular. Além desses benefícios, praticar alongamentos também dá equilíbrio ao corpo e é indicado principalmente a idosos. A falta do alongamento, o sedentarismo, leva ao encurtamento muscular. Você já observa pessoas com postura inadequada devido a excesso de trabalho na frente do computador ou crianças que ficam muito tempo no videogame acabam ficando com lesões na coluna. E o alongamento nessa fase da adolescência e mesmo na terceira idade, ele é super importante para trazer a postura de volta, reeducar a postura e ter uma independência muscular maior, principalmente dos idosos. Alongamentos são exercícios simples que podem ser feitos em casa. Ao final da aula, o aluno deve alongar principalmente os músculos trabalhados durante a atividade. A nossa aluna trabalhou peitoral e quadríceps hoje na musculação. Então a gente vai orientar esses exercícios agora. Primeiro peitoral. Inspira. Solta o ar. Inspirou. Soltou. Em casa, dependendo da necessidade da pessoa, ela pode fazer os alongamentos direcionados posturais, para a melhoria da postura. São fáceis de fazer, sem danos, sem lesões a articulações. A cantora Nazaré Pereira apresenta hoje o show Gonzagando. A apresentação começará às 8 horas da noite no Centro Cultural Sesc Bolevar e vai homenagear o centenário do Rei do Baião. Nazaré Pereira irá interpretar os grandes sucessos de Luiz Gonzaga, mas também as composições de Sua Autoria, que evidencia os ritmos do Norte e Nordeste, como o Carimbó, Xote e o Baião. A cantora é acriana, mas ainda criança se mudou para Belém e atualmente mora na França. A entrada do show é franca. Elas estão por toda parte, de todas as formas, cores e tamanhos. As pipas se misturam no azul celeste e dão ao verão um tom mais colorido. Pipas, rabiolas, papagaios. Nomes diferentes, formas diferentes. São eles, os brinquedos das férias, fazendo a alegria da molecada. Os olhos atentos para o céu são para não perder nenhum movimento. Afinal, pipa no céu não pode ser descuidada, já que a graça da brincadeira é dar laço. Para quem vende esses objetos, o momento é propício. Neste mês, os brinquedos são muito procurados. Esse movimento está melhorando. Desde junho, a gente está começando a vender. Daqui para frente, a tendência é melhorar cada vez mais, até chegar ao final do mês. Na hora de brincar, o que menos importa é a idade. É, faixa etária de cinco até criança, adolescente, tem até senhor idoso para comprar, não tem idade. Vender pipas não é o único objetivo de seu Ronaldo. Para ele, a melhor parte é confeccionar esses brinquedos. Ainda era criança quando montou sua primeira rabiola. Aprendeu o ofício com o pai e, junto com mais cinco irmãos, divertia-se criando papagaios, rabiolas e cangulas das cores mais diversas possíveis. Não sei, aprendi, né? Desde criança, né? Meu pai me ensinou, meu pai tinha uma fábrica de papagaios, né? O que eu faço mais, assim, por diversão, que eu sou apaixonado por papagaios. Aí chega um vizinho, chega um amigo, Ronaldo, faz aí para mim, aí eu vou fazendo e vou ganhando dinheirinho, né? A criatividade de seu Ronaldo chama a atenção em todas as produções. Faço a rabiola, a cangula e o papagaios, né? A pipa eu não faço, né? Eu sou da velha guarda ainda, né? É aí que ainda preserva aquela beleza do papagai que se chamava antigamente. Rabiolas, cangulas e papagaios. A casa de seu Ronaldo está repleta desses brinquedos que já vem fazendo alegria de muita gente há um bom tempo. Inovando nas formas e nas cores, ele monta essa diversão esperando vê-la mais uma vez colorindo o céu. Quanto mais colorido, mais bonito é, chama mais atenção. Na hora de colocar essa obra de arte no céu, é preciso ter cuidado para não prejudicar a brincadeira de ninguém. Eu acho bonito, só que hoje tem que ver o lugar onde a pessoa está brincando. Porque antigamente existia espaço, né? Não é como agora, muito carro, muita moto, né? A pessoa tem que procurar um lugar para não prejudicar as pessoas e não se prejudicar também, né? Este artesão explica que na hora de montar o brinquedo, há diferença nas formas. A cangula é composta por duas talas e o papagaio por três, mas em ambas o rabo é de pano. Já a rabiola tem três talas e o rabo é feito de sacolas plásticas. Juntar as talas, passar o fio, medir tudo direitinho para que saia perfeito. Depois de alguns minutos, você montou o esqueleto da rabiola. Depois disso, é só usar a criatividade e brincar. Aqui é uma rabiola. Isso aqui é a armação da rabiola. Aqui passou a cola, né? Pega aí. Aí só passa a mão, né? Aí corta para virar beira. O aprendizado foi de pai para filho e hoje seu Ronaldo já tem quem ensinar. A pequena Clara tem apenas um ano de idade, mas já se interessa pela paixão do avô. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho